Tô surpresa com a quantidade de seminovos no pátio aqui da CCV, no Trevo do Tarumã. Reis, me conta uma coisa, essa semana é proibido perder negócio, o cliente Optur vai sair daqui com carro seminovo impecável. Com certeza, impecável, são mais de 350 ofertas no maior pátio de seminovos de Curitiba. Ótimo, vem pra cá comprar seu carro, olha esse ponto T-Jet, te esperando, que fantástico esse carro. Fantástico, 2010, o carro tem um pacote de opcionais muito grande. É completasso, né? Completasso com airbag duplo, ABS, teto solar, fantástico. Tô vendo aqui no vidro 54,900, pro cliente Optur que tá nos assistindo, vamos melhorar um pouco? Vamos, 2 mil reais de bônus, só 52,900. Adorei, 2 mil reais pra você vir fechar negócio e tem que falar que assistiu o nosso comercial. Tem um Bora também, carrão pra família. Carrão também, com esse pacote completo de opcionais, também com airbag duplo, 2.0, 2010, 49,900. Melhora aí, Reis, vamos lá. Vou melhorar. Pra você, cliente Optur, 47,900, também bônus de 2 mil. Prestou atenção? 2 mil reais de desconto nesses dois carros, só tá faltando você. Endereço? BR-116, Treva do Tarumã. Telefone? 3360-7000. CCV, seu seminovo, tá aqui, corre. 3 mil reais de desconto nesses dois carros.